O que não vai lutar é o mesmo, certo? Levanta seu dedo no meio e diz assim, foda-se você! A punha negra ressuscitou pra ver, já é! Anota meu recado, foda-se você! Renan Samar, vencida! O rap é em Deus, dedo na vida! Se condomínio das caras mananciais Amado ninguém, fala de Deus e age como Satanás Uma lei, quem pode menos, chora mais Corre com praia, luta, morre, enquanto o sangue escorre É nosso sangue nobre, que a pele cobre Todo mundo corre, dias melhores, sem lobby Pequenima não chora, TV cancerígena, aplaude prédio Regime inter-indígena, aos juízes ou pedo Índio ou preto, preto, cheito, Mr. Pini-O Reportagem do tempo mau, tipo Plini-O A Flavine foi invasão entre meninos Eu grito como fuzis, ruzis do Brasil Se mente forte com o machado de afim Ainda vivemos como nossos pais Eles, somos todos, Eliana Silva! Foda-se você! Foda-se você! Primeiro eu quero que se foda Depois a galera é confundir É só um pensamento, o voto e o orçamento O voto documentou, o voto se lamentou O voto se acimentou, o voto se acimentou O dirigente nosso velho conquista com o lixo Soterrado no desabamento de favela Guerra, Marinhela, belo Contra poucos e cartela O povo tem que cobrar com fora pelo Porque a justiça dele só vai em cima de quem usa chinelo E a vítima, as pessoas são que pagam a legitimar Barracos no chão enquanto eu chope Meus heróis, também morreram os overdose de violência Sob coturno de gêndida decência Homens de foda são mal Era no cal Viu como Raul Em gatilho plau Pênis, cheiros, ganha o prêmio Na terra onde bebês respiram gás Aqui no oceano Aê! Foda-se você! Mais alto! Mais alto! Anota meu recado Se empeada! Primeiro eu quero que se foda Vamos lá, vamos lá, vamos lá DJ N.A.G. Eu não quero que se foda Depois eu quero que se foda Vou dar sim, vou dar sim Vou dar sim, vou dar sim O dinheiro já deu tudo aqui E tem ninguém aqui E tem ninguém aqui E tem ninguém aqui E o moleque tem o último acar Oh, foda-se eu quei morrer Nessa porra de gato Paparada meu recado Vou mudar Foda-se, foda-se Mas a galera já existe toda vez Foda-se, foda-se Mas nunca vai parar Mesmo com o microfone Aplausos Aplausos